Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus caiu a seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se dele por detrás No meio da multidão e tocou na sua roupa Ela pensava Se eu ao menos tocar na roupa dele ficarei curada A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si Que estava curada da doença Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo A mulher cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha, tua fé te curou Vá em paz e fica curada dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Por que ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse Era um ser Pedro, Tiago e João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão E como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entraram no quarto onde ela estava E Jesus pegou a mão da menina e disse Talitacum Que quer dizer Menina levanta-te Ela levantou-se imediatamente e começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer à menina Querido irmão, querida irmã Eu quero convidar A todos nós a sermos como aqueles discípulos E não como a multidão que apenas vê as coisas Fica impressionada Mas os discípulos que foram chamados a testemunhar A ação de Jesus A sua presença salvadora Se deixaram transformar por ele Nós não somos daquelas pessoas que apenas querem fazer barulho Nós somos pessoas que querem aprender Com os acontecimentos Uma mulher no meio da multidão Com um gesto profundo de fé Jairo que insiste com Jesus O Senhor que vai à casa daquela família E cada um de nós Se envolva Participando dessas cenas Aprendendo Crescendo como filhos de Deus Para que nos deixemos também tocar por ele Para que ele entre Nas escuridões das nossas mortes E nos toque Segurando pelas mãos Para dizer-nos Levanta Que Deus nos dê essa graça É palavra de vida eterna Música 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 Música